Onde é do Carlander, da máfia, do boi, do Beto e do Tribulato E acorda o vento, quando o Carlander pulou E ele joelhou, voltou, levou, falou E me saiu da pinta para aplaudir São fascinante, o grande gol Carlander, o seu limite de casco E passada de conta não é para todos os carbois O que informa desse avô é só o vice Aqui no Brasil, ele está provando a cada multaria Não é tua, que ele é pica, e eu peguei meu zeta